Minha gente, a greve dos bancários completou 30 dias e já iguala ao período mais longo de paralisação nacional ocorrido em 2004, segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, quando houve a primeira campanha nacional unificada entre funcionários de bancos públicos e privados. A segunda greve mais longa da categoria foi em 2013, totalizando 24 dias. Segundo a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 13.104 agências e 44 centros administrativos estão com as atividades paralisadas. O número representa 55% do total de agências de todo o Brasil. Os trabalhadores reivindicam reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real, considerando inflação de 9,31% a participação nos lucros e resultados de três salários acrescidos, vales alimentação, refeição e auxílio creche no valor do salário mínimo nacional. Também é pedido o 14º salário e fim das metas abusivas e do assédio moral. A Fenaban e nota informou que apresentou três propostas aos representantes dos sindicatos. A mais recente foi apresentada no último dia 28, na qual a entidade ofereceu aumento no abono para R$ 3.500, mais 7% de reajuste salarial e um extensivo aos benefícios. Propôs ainda que a convenção tenha duração de dois anos com a garantia para 2017 de reajuste pela inflação acumulada e mais 0,5% de aumento real. A presidente do Sindicato de São Paulo, Juvandia Moreira, afirmou que os bancos não estão em crise. Se eles não tivessem dinheiro e se o setor estivesse em crise, tudo bem, eles concordariam em fazer uma negociação diferente. Mas não está em crise o setor, afirmou a presidente. Quem tem restrições alimentares sabe o quanto é difícil encontrar produtos com informações claras no rótulo. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer mudar as regras de rotulagem para pessoas com intolerância à lactose. A falta de informações em rótulos de alimentos prejudicam pessoas com restrições alimentares. A primeira proposta de regulação dispõe sobre a obrigatoriedade de declaração de lactose nos rótulos de alimentos, incluindo as bebidas, os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia. A segunda propõe a alteração da portaria SBS-MS nº 29, de 13 de janeiro de 1998, que aprovou o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais, para incluir classificações de alimentos para dietas com restrição de lactose. O que muda? Pela proposta de regulação, por exemplo, os alimentos classificados isentos de lactose devem trazer a declaração zero lactose, sem lactose ou não contém lactose, próximo à denominação da venda do alimento. Já os classificados como baixo teor de lactose, são os que contêm quantidade de lactose maior que 10mg por 100g ou mililitros do alimento pronto para o consumo e permanecem a denominação de venda do alimento. Thais Olovick, repórter setorial. Inaugurada em 1951, a rodovia Presidente Dutra possui 402 km de extensão e faz a ligação entre as duas maiores regiões metropolitanas do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Outras 34 cidades são cortadas também pela rodovia. É a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do Brasil. A Dutra substituiu a antiga estrada Rio-São Paulo, construída em 1928. A partir de 1996, com o programa de concessões e rodovias federais, a concessionária Nova Dutra assumiu a administração da rodovia e também vem realizando projetos sociais. Alinhados à política social do grupo, a concessionária investe, apoia e incentiva projetos sociais, sociais, culturais, ambientais e esportivos. São mais de 30 projetos apoiados por meio da Nova Dutra. Dentre eles, o programa Caminhos para a Cidadania, há 10 anos levando informações de segurança no trânsito. Cidadania e educação ambiental a alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental, o que já gerou 1 milhão de alunos formados e 37 mil professores multiplicadores. E também Estrada para a Saúde, um programa para caminhoneiros oferecendo exames médicos, tratamentos odontológicos e orientações preventivas. Já foram atendidos mais de 40 mil profissionais. Ao longo do ano, a concessionária Nova Dutra realiza vários projetos sociais. Quem fala com a gente, nosso entrevistado hoje, é o Tiago Rodrigues, que é interlocutor dos projetos sociais. Seja muito bem-vindo, Tiago. Quais são esses projetos desenvolvidos pela concessionária? Olá, Thais. Agradeço o convite e também a oportunidade de compartilhar todo esse trabalho desenvolvido pela CCR Nova Dutra, que esse ano completa 20 anos de concessão. Então, ao longo do ano, além de obras e tecnologia, a concessionária também procura estar além do eixo da rodovia. Então, todos esses projetos estão ligados na parte de educação, social, ambiental, de esporte e cultura, mas temos um projeto que é o Carro-Chefe, que é o Caminhos para a Cidadania, que é um projeto que acontece em todas as escolas municipais, as 36 cidades servidas pela rodovia presente Dutra. E a ideia é passar diversas lições de trânsito para essa criança que está aprendendo, que está começando esse momento de vida. Então, ao longo do ano, a concessionária distribui gratuitamente todo o material didático, ele recebe diversas lições, tem atividades extras curriculares também. Então, é uma forma de a gente conscientizar essa criança desde pequena para ter, enfim, um conhecimento mais amplo sobre o trânsito e também sensibilizar outras pessoas também. Nessas últimas semanas, vocês estão realizando uma campanha para os caminhoneiros. Exatamente. Ao longo do ano, a concessionária desenvolve um programa de saúde que chama Estrada para a Saúde. A ideia é instalar mensalmente uma campanha de saúde na beira da rodovia, justamente para oferecer serviços gratuitos de saúde. E além dos exames clínicos de glicemia e colesterol, nós temos um trilho endotológico que fica instalado em Roseira, que o caminhoneiro pode fazer todo o seu tratamento gratuitamente. Vocês têm algum programa voltado para a sustentabilidade? Sim, a concessionária desenvolve também o programa Estrada Sustentável. A ideia é unir diversos públicos, desde setor acadêmico, prefeitura e empresas, para discutir ações sustentáveis para serem realizadas ao longo da Dutra. Uma dessas ações que a gente conversou com o grupo foi a ação Voo de Cinto, também é uma ação que acontece em parceria com as crianças, que fala sobre a importância da utilização do cinto de segurança. E o mais bacana é que vocês estão envolvendo bastante as crianças, né? Exatamente. Por isso que a gente já desenvolve esse programa, Caminhos para a Cidadania. Esse projeto já tem mais de 10 anos, começou em 2005, já são mais de 1 milhão de crianças que participaram desse programa. E hoje nós temos também crianças que já dirigem. Então essa é a grande ideia de contar com a participação das crianças, justamente para sensibilizar, porque a gente acredita que essas crianças têm o poder de transformar o comportamento das pessoas. Então por isso que a gente já capacita elas desde pequena, para contribuir com o trânsito mais gentil. Além dos projetos próprios da concessionária, quais outros tipos de apoios vocês oferecem ao longo da rodovia? Então além dos projetos de educação e cultura que a gente desenvolve ao longo da Vea Dutra, a gente também desenvolve projetos culturais de esportes. E aqui no Vale também tem o rugby, tem o tênis de mesa, tem o vôlei de Taubatec, liguei em uma proporção bacana aqui no Vale. E a gente acredita que esses esportes, eles contribuem na verdade na formação dessas crianças. Quais as principais iniciativas realizadas na região do Vale do Paraíba? Aqui a gente tem diversos projetos que acontecem aqui no Vale do Paraíba. Então um dos projetos que a gente tem, que está ganhando bastante proporção, é o rugby. O rugby acontece em São José, acontece em Jacareí, no ano que vem também vai começar em Pindamonhangaba. E a gente acredita que o rugby, ele tem uns valores que contribuem com a formação dessas crianças. Então além, por exemplo, de ele praticar o esporte e ganhar uma segunda família, ele ajuda também na parte da dedicação, do compromisso, do trabalho em equipe, que são os valores que contribuem com a formação dele também, e também que ele leva para o resto da vida. Quem já passou pela Dutra, já viu um cartaz, Siga Essa Voz. Fala um pouco sobre esse projeto. Ao longo do ano, a CCR Nova Dutra desenvolve diversos projetos para sensibilizar a motorista que passa aqui na Via Dutra. Mas é na Semana Nacional do Trânsito que a gente foca todas as ações para sensibilizar esse motorista. E uma dessas ações foi então, de fato, o Siga Essa Voz, que é uma parceria que a gente construiu junto com o Waze, que é o maior aplicativo de navegação. E a gente contou também com a participação de diversas personalidades que infelizmente tiveram suas vidas cruzadas por algum acidente no trânsito. É o caso do cantor Daniel, que infelizmente teve seu amigo de palco, João Paulo, no acidente de trânsito, o atleta para o Olimpo, Fernando Fernandes, e o modelo, Paola Antonini. Então, ao longo da viagem, do percurso, além de lidar todas as direções, ele também informa algumas dicas básicas, como dar seta, respeitar o limite de velocidade, que ao longo do caminho, essas informações vão entrando na consciência das pessoas e ajudam, enfim, a ter um trânsito mais consciente. Recentemente, nós fizemos uma reportagem e nós falamos de 800 mil pessoas, mais de 800 mil pessoas que passam pela Via Dutra. Esses motoristas, não necessariamente eles passam pelos pedágios. Exatamente. Ao longo da rodovia, a gente tem cerca de 870 mil viagens. Então, são viagens que acontecem de São Paulo até o Rio de Janeiro, viagens que acontecem de São José até o Mãe Angaba, mas apenas 10% dessas pessoas que passam pela Praça de Pedágio. E, além desses projetos realizados, agora para o final do ano, algum projeto a mais para ser desenvolvido? No mês de outubro, a gente tem a campanha Outubro Rosa, que é uma campanha nacional que acontece também. E a ideia dessa campanha é sensibilizar as pessoas sobre a prevenção do câncer de mama. Então, ao longo da rodovia, a gente tem faixas alusivas a essa campanha, a gente tem distribuição de folhetos, a gente tem umas campanhas de saúde específicas com esse tema. Então, a ideia é, de fato, levantar a bandeira e sensibilizar as pessoas sobre a preocupação do câncer de mama. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Ok. Conversamos com o Tiago Rodrigues, ele é interlocutor dos projetos sociais da Concessionária Nova Dutra, que falou um pouco sobre os projetos realizados ao longo do ano. Veja como fica o tempo amanhã em algumas cidades da região. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. No Brasil, 16 milhões de pessoas não conseguem sequer escrever um bilhete. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti